E isso que tu estás a dizer da nota, acontece muito mais vezes do que a gente imagina. Eu fui orientador de estágio de um rapaz que teve também na nossa equipa e no fim participei no júri, no painel que estava a avaliar. Ele não tinha uma tese brilhante, mas tinha uma tese que dava para um 14. E para os professores, eu queria dar uma nota tão baixa, foi um escândalo, porque eles estavam preparados para dar 18, os dois, 18. Só para não baixar o nível de, não pode ser. Eu partilho isto com muita gente, eu sou um aluno de média 13, nunca fui um aluno brilhante. Isto não quer dizer que eu sou o pior ou o melhor. Mas ainda assenta muito no valor das notas, no valor de... E não serve para nada, muito honestamente. Não, e repara, o que eu acho que é mais assustador é que tu começas a ver isso cada vez mais cedo. Nas crianças, estão nos colégios, é assustador. Crianças não são aceites porque é avaliado o potencial deles virem a ser alunos de 18 e 19. E se forem alunos mais numa média de 14, já não entram. Se for baixar a reputação daquela, é assustador. Eu cheguei a... Chegámos a fazer a mudança de colégio e houve um colégio que nós claramente dissemos, não, nós não queremos um colégio que trata-se as crianças. Claramente. Portanto, o assustador é que isto está a começar bem antes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.